Ruta da Maralha, R$ 50,00. Outra entrada. Chegamos. Sala de jantar. Sala de estado. Com esta fantástica vista. Por aqui temos acesso a um quarto do escritório. Voltando ao principal. E aqui temos um quarto. Com closet. E esta ali está a gardana. Seguindo. Chegamos do quarto. A casa de banho. Cozinha. Cozinha. Aqui está. Portanto saindo da cozinha. A sala de jantar. Ajeimos este colador. A sala de fogo. E aqui estamos. Tchau. Tchau.